Verdade ou mentira é o quê? Responde os haters. Às vezes eu respondo, eu mando vídeo, eu esculhambo, mando tomar naquele lugar. Ah, você falou, bloqueia. É, eu mando, eu brigo. Tem hora que, assim, não sempre mais, porque parou muito, graças a Deus, mas ninguém é perfeito que vai ter sempre as pessoas que amam, idolatram, não. Existem pessoas que estão ali pra comer o seu juízo, eu já entendi isso? Tem pessoas que estão ali pra tirar você do eixo, pra tirar a gente do equilíbrio, né? Então eu respondo. Depende muito do meu dia a dia. Se eu tiver muita tarefada, eu diria, peraí, vou responder aqui só pra botar no lugarzinho. Quando não, eu digo, tá bom, então eu excluo. E às vezes quando tem nu que me perturba muito, coloca algo na minha mente assim, eu digo, meu Deus, não, preciso dar resposta a isso. Aí eu pego um videozinho, eu vou lá no direct. Ó, fio de rapariga, para de mexer comigo, eu não tô gostando disso. Você não me conhece, às vezes eu falo mesmo, sabe? Tem hora que eu falo mesmo, mas daí para. Agora, teve uma senhorinha agora que comeu tanto o meu juízo, falando de mim um monte de besteira, ela dizia, minha senhora, eu não sei o que a vida te fez, eu não sei o que aconteceu com você. Pra estar tão amargurada, né? Me perdoe, eu não sei o que aconteceu com você, porque a senhora é uma pessoa frustrada, a senhora tá colocando problemas em mim, eu não tenho nada a ver. Eu fui, parei, o que que tá acontecendo? Você deixou de orar, você é infeliz, eu não tenho culpa, desculpa, eu não vou ouvir isso que você tá falando de mim, porque eu não sou essa pessoa. O que que ela respondeu? Amigo, essa mulher ficou louca. Ela começou a falar um monte de coisa, me perdoe, chorava, mandava vídeo pra mim chorando e tudo, ela dizia que queria chamar a minha atenção. E essa era uma forma dela se sentir importante, assim, ela tem que chamar a minha atenção. Você vê que o hater é o que mais te ama, né? No fim. Porque, mas assim, se aqueles que me chamam a atenção despertando algo que não é bom em mim, não vai enrolar, não vai fluir. Existem formas mais bonitas de chamar a atenção, né? É, e com comentário tudo bem. Ai, não, tem que bajular, tem que elogiar pra poder eles responderem, pra poder chamar a atenção. Não é, gente. Existem outras formas de chamar a atenção. Uma pessoa boa, desculpa, não chama a atenção. Sua, ela escolha ambando. Então essa senhora vinha assim, minha senhora, qual é o seu problema? O que a vida te fez? Eu não tenho culpa, eu não te conheço. Eu quero o teu bem. Ela vinha, chorava, porque ela não esperava que eu ia... Enfim, proteger, né? Eu ia... Retribuir o hate com o amor, né? Eu retribuí e quis saber da vida dela, né? Que foi diferente. Então eu dizia, minha senhora, me perdoe, eu não te fiz nada, eu não sei qual é o seu problema comigo. Eu... Ai, tipo assim... Os histórios dela que ela respondia, que eu gosto de contar também. Chato, essa sua carinha não me engana. De ingênuo você não tem nada. Lucas, você não é essa flor que se cheire. Lucas, você parece um personagem, você não me engana. Eu te conheço, eu não sei o que. Aí eu fui responder a ela. Eu disse, meu amor, você me conhece? Tá onde? Por que você tá falando isso de mim? O que é que eu te fiz? Ela era muito aleatória, agora eu entendi. Era. Era aleatória demais, porque eu dizia, vai essa mulher... Aí às vezes eu botava na cabeça, velho, ela tá achando que eu sou... Ela tá achando que eu sou isso, e eu não vou deixar ela achar. Não vou deixar ela... Você era a novela dela diária, e ela te transformou no... 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 antagonista, né? É. Não, é assim, não. Aí eu também corto mal pela raiz. E quando não, eu tenho paciência, e a humildade de... entender o que é que se passa na vida dessa seguidora, desse seguidor que tá falando isso de mim, daí eu faço ele mudar a opinião na hora. Aí pronto, hoje em dia ela manda flores, agora... Que não vire moda, né? Das pessoas quererem ficar mandando mensagem assim, achando que vai ser respondido. O máximo que pode acontecer é ser bloqueado. Porque nem sempre é respondido, é isso que é a verdade. Nem sempre é respondido. Tem coisas que eu acredito que valem a pena serem respondidas. Mas tem coisas que a melhor coisa é você ignorar e bloquear. Hater, eu não respondo. Você não responde. Há cinco anos eu não respondo comentário negativo. E eu vou falar, reduziu. Reduziu, teve que reduzir, né? Porque eles mandaram tanto, ficaram conversando com a parede. Aí é isso. Na rua, se quiser olhar no meu olho e falar alguma coisa, fala. É, aí eu te respondo. ninguém nunca teve coragem. Se você quiser falar alguma coisa ruim de mim, fala na minha cara quando você me encontrar na rua, que eu te respondo. Mas aí, fora isso... Mas misericórdia, viu? Aí tem que ter coragem. Pra falar na rua, imagina, eles são corajosos. Porque se vocês me veem na rua, não falem. Mas aí o problema é porque ninguém tem coragem de falar, entendeu? Não falem nada, senão eu vou... É que as pessoas, elas não têm coragem de falar na tua cara na rua. Porque atrás de uma tela é muito fácil, né? Você pode ser quem você quiser atrás de uma tela. ninguém vai saber se você tem uns 50 de altura, se você tem uns 80, se você é forte, se você é fraco, se você é isso, se é aquilo. Porque ali as palavras, elas podem atingir qualquer pessoa da forma que você quer atingir. E acabou. Ninguém tem essa coragem, né? Eu falo que existem muitas máscaras de fato, né? É muito fácil. Tanto é que tem gente que quando vê você pessoalmente, aí começa a falar umas coisas bonitas, assim, só coisas lindas, você diz, véi, e dá muito ver esse hate, porque a gente nunca vê um hate, né? Eu, por exemplo, dificilmente a gente vê alguém, olha, sou eu a pessoa que tá ali falando mal de você. Eu que falei, ó. Sou eu a pessoa ali achando que você não é isso e que você é outra coisa, menos isso, então começa a falar. E eu sempre falo isso, eu disse, preto, a gente nunca viu um hater falar que é hater, né? Porque é muito mais fácil estar por trás de um personagem, de alguém que é frustrado, porque, gente, desculpa. Você esconde atrás de um nickname, de um usuário, de um... Gente fake não é feliz, porque gente feliz não incomoda. gente feliz só tem tempo, por quê? Pra ser feliz. E ser feliz custa caro, porque as pessoas começam a achar que a felicidade ela está nas coisas materiais. E tem uma frase que eu sempre falo, eu queria que todo mundo tivesse dinheiro pra saber que dinheiro ele não é o suficiente pra você ser feliz. Ele é a tua base. te proporciona momentos felizes, porém não é a tua... Não é resolução. Não é a solução dos teus problemas como ser humano. Eu já vi muito dinheiro acabar relacionamento. Eu já vi muito dinheiro destruir famílias, porque o seu eu não interessa mais, é o que você começa a ter. E até onde o que ele tem vai me beneficiar, vai me proporcionar, que era o que a gente estava falando mais cedo, né? Então acontece muito disso, que se você ficar perdido assim, aí você diz, eu disse, velho, eu queria que todo mundo tivesse dinheiro, queria que todo mundo tivesse a oportunidade pra entender que isso não é o suficiente pra você ser feliz. Se eu sair daqui, começar a minha vida inquieta, não colocar a cabeça no lugar, aí tô aqui num programa foda que eu amo, que eu admiro, o pessoal, todo mundo acompanhando, isso aqui é a minha... Isso aqui tá sendo incrível pra mim, vai ser bom demais pro meu trabalho, mas lá fora eu tô perturbado, eu tô inquieto, eu tô em paz, porque isso não tá me trazendo mais felicidade. Então aí, é muito complicado, porque tem gente que só acha que a sua felicidade é do carrão que você tem, é da casa que você tem e esquece do mais importante que é os valores. Como é que eu tô com o meu pai e com a minha mãe? Você que tá aí assistindo, como é que você tá com o seu pai e com a sua mãe? Como é que você tá com o seu marido, com o seu esposo? Quantas vezes você deixa as pessoas que a gente ama de lado pra focar somente naquilo que você acha que é bom pra você, entre o trabalho correto, o sonho correto, o dinheiro correto e quando você vê, você começa a ter tudo e você perde tudo também. Porque se você foca somente no trabalho, no dinheiro, na coisa mecânica, você perde, vai perdendo. Porque você vai esquecendo o que é verdadeiro, né? Vai esquecendo o amor, vai esquecendo a essência, vai esquecendo tudo. Então, eu tenho muitos amigos meus que são ricos, milionários, que não são felizes. Gente, pelo amor de Deus, eu digo, meu pai do céu, as pessoas acham que a felicidade tá no dinheiro, mas quando elas têm o dinheiro, vê que não é isso. Tem muitos amigos meus que só tomam antidepressivo pra dormir. Eu falo, a internet é o sonho, mas também tornou-se um pesadelo pra muita gente. Tornou-se total. Tem gente, ah, eu quero estar na internet. Quando vem pra internet, ele diz, peraí. Acho que não era bem isso não que eu queria. Não é só ganhar recebidinhos, não é só os mimos, muito mais além disso, de você ter que expor a tua vida a um ponto de que as pessoas acham que elas têm o direito de falar qualquer coisa sobre o teu caráter, sobre quem é você. Elas conhecem, elas começam a achar que elas conhecem tão bem quanto... Porque quem conhece você é melhor do que você mesmo. Só que as pessoas colocam isso na cabeça da gente de uma forma diferente. Eu quero que ele seja desse jeito. Gente, os capítulos da minha vida que escrevem não são vocês. Não pode ser vocês. Porque se for pra ser o de vocês, eu vou estar agradando somente de mim, desagradando. Então tem gente que fala, ai, Luca, você já devia estar em Penedo. Hoje eu vim pra cá, ai, Luca, você já devia estar lá em Maceió. Porque você tinha que estar lá com o Carlinhos, porque você tem que estar lá com a sua família, você está dando prioridade ao trabalho, esquecendo... Não, gente, eu não estou. Eu não estou, porque a partir do momento que eu chegar lá amanhã eu vou estar com o meu marido, eu vou estar na nossa casa, vou estar no nosso apartamento, mas isso aqui pra mim é importante, é o meu trabalho, é o que eu quero. Quero chegar muito alto. Todos nós, a gente só deixa de plantar quando a gente morre. Exato. Então tem gente que precisa diferenciar as coisas assim, sabe? Precisa entender, ai, nem sempre o que eu penso é o correto. Porque não é, são pensamentos. Sim. Não são verdades. A verdade só eu conheço e só eu sei. É isso mesmo. Total. Foi bonito hoje, acho que eu estudei pra falar. É, esse drink tá especial. Uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Eu falei, fiquei pensando, né, antes de falar, pensei, pensei, pensei. Falei, ah, acho que hoje é o meu filho, meus pais. Não, é você. Ai eu olhei pra pessoa e falei, é você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Sem você não tem o resto. Não tem a causa. Você tá falando que é o Gael, mas sem você não teria Gael. Sem você não teria o canal ou pessoas que mudaram a vida por sua causa ou seus funcionários ou pessoas que trabalham pra você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Essa sua lataria, essa sua máquina, enfim, aí o caramba, é verdade. Por isso que a gente tem que cuidar da gente, né? Você tem que estar saudável, com a mente saudável, o corpo saudável, você tem que estar, é isso. É você. Você é a pessoa mais importante da sua vida e quem tá assistindo, elas são as pessoas mais importantes das vidas delas, né? Pra fazer tudo girar. E aí a gente faz tudo girar, né? E só elas têm esse poder. Eu falo que a gente pode ser, de fato, exatamente o que a gente quiser ser. E isso não é conversa fiada. É porque as pessoas acham, ah, falando tá nessa vida, mas eu não consigo, eu sou incapaz e sinto incapaz. Gente, mas se você busca o que existe dentro de você, de melhor, onde você quer chegar, em algum lugar você vai chegar. Você só precisa sair do lugar. A gente só muda quando as coisas mudam. Então começa a fazer mudanças poucas na sua vida, né? Ah, um casamento não tá bom, tá me fazendo feliz. Vamos sair desse casamento? Eu sei que não é fácil, mas sai. Ai, meu pai e minha mãe não tá legal, eles brincam comigo. Vamos conversar com o papai e com a mamãe? Que você não tá sendo feliz dessa forma? Ai, meu amigo tá sendo falso comigo. Sai! Por que a gente insiste sempre naquilo que a gente sabe que não é bom pra gente? Eu falo que a gente, às vezes, que é muito inteligente, a gente consegue ser burro também. Desculpa se a forma que eu tô falando da maneira grotesca, é porque a gente sabe que tem coisas que não são boas, não é boa pra gente, mas a gente permanece ali como se, ai, não, vou só mais insistir um pouquinho. Quando você vê o tempo vai passando, você tá infeliz, você não sabe mais, machucado, né? Você não sabe mais o que você tá fazendo da sua vida, então comece a mudar. Ai, o trabalho não tá sendo bom. Eu ganho pouco. Você sabe que você merece ganhar mais, mas o que é que você tem feito pra ganhar mais? Você tá colocando currículo em outro lugar? Você tá trabalhando em outro lugar? Você tá se especializando em uma outra área que você sabe que você é tão bom quanto aquilo que você já tá fazendo? Então existe muito disso, de você entender, eu sempre falo, se a gente não sabe qual caminho a gente quer seguir, qualquer um serve. Então comece a saber qual que é o seu caminho e o que precisa ser mudado, porque infelizmente a gente sempre insiste no erro, é impressionante. A gente sabe que uma coisa não tá fazendo bem, mas a gente insiste. Ai, um amigo meu é falso comigo, acho que ele fala da minha vida pro povo. e quando você vê, você continua ali na amizade que tá sendo tóxica pra você, que não tá te fazendo bem, mas por quê? Então, eu falo assim como se fosse fácil, não é fácil, porque tem coisas em mim que precisam ser mais resolvidas, mas que eu sei que é o tempo, mas que atitude eu tô tendo. Quando a gente tem a noção disso, a gente consegue mudar. Se a gente tem nem a noção de que isso afeta a gente ou qualquer coisa do tipo, a gente não consegue mudar. Então ter a noção já é um primeiro passo. Agora aplicar é outro, então a gente vai aprendendo. a gente não consegue aplicar tudo que a gente pensa na nossa vida. É difícil? Eu falo que falar é fácil, agir é mais difícil, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu falo. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É, é a frase clássica que eu vou acabar falando pro Gael às vezes. Fala, papai, mas você tá falando isso, você não faz isso. Mas é isso, me ouve, mas essa é a fórmula. Tenta aplicar. É a segunda aí, né? É. Nenhum negócio. Pra quê? Aqui é a fábrica, não tem que botar já um lá atrás do outro pra já crescer junto. Azul ficou quatro anos grávida, seguidos. Eu estou há quatro anos grávida, eu fiquei grávida em 2018, 2019, 2020 e 2021. Meu Deus do céu. Aí as pessoas falam, nossa, como assim quatro filhos? Não, gente, é porque eu engravidei com 18, é, com 18. Engravidei em 2018, tive em 2019, aí em 2020 eu engravidei de novo e em 2021 eu permaneço grávida. E vendo vocês assim, uma família linda, você grada, o outro chega a costas.